Muito legal, recomendo. O carro é bastante atencioso e é barato ficar sabendo, vou me divertir, vai ter a garagem e posta de gasolina para a escala do Hot Wheels, 1 para 64. Frente 12, lateral 12, altura 11. Fácil, vamos ver, fácil 3. Nível para montar de médio, então vou começar com esse que é mais fácil. Se esse é fácil, esse que é médio. Fácil 3, em que grau? Tá 1, 2, 3. Acho que o 3 é mais difícil, daí vem para o médio, médio 1. Legal, gostei. Obrigada, Edu. Edu, da área 27, 3D. Ó, aqui viu. Tem o WhatsApp dele, se vocês quiserem, eu estou em contato. Tem muito mais coisa lá, é muito lindo. Tem muito mais coisa lá, então, olha lá. Então, galera, eu vou fazer com a escala do vídeo. E eu vou fazer com a espécie. Tem muito mais coisa lá. Tá bom. Tem muito mais. Tem muito mais coisa lá. E aí Ah não, eu comi muito pequenininha Não dá É um chaveirinho Ai, mas eu compro a sua fome Que linda Que amor Olha isso É tão lindo, é tão lindo Como está aí? Como está aí? Ai, que lindos Ai, a cama tá fofinha, gente Tá fofinha Ai, que lindos estão lá Ai, que lindos estão lá Ó, gente, baratinho e bom. Ó, vai me fazer chorar, mas acabei de estragar um pacote. Ó, gente, muito bom. Ó, gente, muito bom. Ó, gente, muito bom. Ó, gente. Nossa senhora, que loucura. Meu Deus do céu. Ai, Jota, que não queria ter trabalho pra fazer diorama, olha o tamanho das peças. Bonito, né? Ó, que lindo. Bora lá? Você anima? Quer ajudar? Daí eu faço antes de terminar o ano. Olha que legal as bases. Isso aqui deve ser o telhado, né? Ou a base. A base. A base é o preto. Ó. Que lindo. Agora. Ah, podia ser menos coisa pra montar, né? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só. Ah, é bem tipo... É leve. É. É por partes. Aí é mais fácil. Faz da página. Tu vai fazendo por página, né? Ah, eu quero fazer mais. Ah, você fez decalque. Nossa, adorei. Que linda. E a cúpula é muito bonita. Olha o tamanho das pecinhas. Loucura, né? Fácil de construir e... Encourar as crianças para... Fácil de construir? Será? Ah. Póli foi um pedaço? Póli foi um pedaço?